Nós tivemos dois anos Fórmula 3000 no Brasil, né? Tivemos. Eu fiz um só. Você fez um? Em 2001 eu entrei na metade do ano, né? Já tinha tido uma corrida aqui. Em 2002 foram os carros novos da 3000. Em 2002 foi o pódio brasileiro. 1, 2, 3, 4 do Brasil. É. Rodrigues Perafico, Mário Haberfeld, Ricardo Maurício e Antônio Pisonia. Isso aí. Pensa uma Fórmula 2 no Brasil ia ser legal, hein? E ainda mais pra comparar os tempos, porque naquela época a gente virava 25, não era tão rápido assim. Era Avon Tires, pneu era duro pra caramba. Se falou do Justin Wilson, ele venceu em 2001 aqui. Com o Jaime Mello em segundo e o Sebastião Bordé em terceiro. Foram os pódios da... Acho que tava disputando o Bordé, foi campeão esse ano, se eu não me engano. Eu acho que sim. Eu fiquei focado nos resultados do Brasil aqui, porque é uma curiosidade que teve muita gente que não lembra, né? Que a gente teve Fórmula 3000 aqui no Brasil. Ficava no boxe do cartódromo.